E aí gente, meu nome é Roger e eu sou Mayra, bem-vindos a RM Travels. Esse é o nosso vídeo mais importante do ano e eu estou muito empolgada porque aqui nós vamos compartilhar as perguntas mais frequentes. Como nós fazemos para viajar tanto e qual é o nosso conselho número um para as pessoas que querem viajar por longo prazo? Nós vamos responder todas essas perguntas, mas também convidamos alguns amigos que também estão viajando por um tempão e eles vão explicar como eles fazem para viajar por tanto tempo e também algumas dicas que podem ajudar você. E também no meio do vídeo vão mencionar algumas coisas que você pode fazer agora para começar a viajar o mais rápido possível. Vamos lá? Vamos. Então, vamos começar com nossa história de viagem. Nós moramos em San Diego, nós trabalhamos bastante lá, curtíamos a vida lá, mas começamos a ter outros sonhos. Então, o Roger queria experimentar a vida minimalista e eu queria viajar pelo mundo. E assim foi que a gente transformou nossa primeira casinha sobre rodas. E até agora a gente viajou 7 meses nos Estados Unidos e México, 15 dias em Porto Rico e 7 meses no Sudeste Asiático. Se vocês estão interessados em saber quanto a gente gastou em nossas viagens, deixem um comentário para nós fazer outro vídeo para vocês. Então, como é que a gente faz para viajar por tanto tempo? Vamos dividir em três etapas. A primeira é que trabalhamos bastante, economizamos durante um ano inteiro, diminuímos todas as nossas despesas e também vendemos tudo que a gente tinha antes de viajar. E a segunda etapa é durante nossos viagens também, tentamos economizar o máximo possível. Por exemplo, quando a gente estava em Porto Rico, a gente usou o aplicativo Couchsurfing e também em outros países a gente tenta fazer atividades de graça. Então, gente, o que a gente fez depois dos primeiros 7 meses que a gente viajou para levantar um dinheiro foi vendermos a nossa casinha sobre roda. E depois comprei outra vãzinha e vendi essa também e também eu fiz um trabalho curto para uma agência de trabalhos na Flórida. E também recebemos um porcentagem muito pequeno fazendo marketing afiliados. E se vocês querem saber como a gente faz para economizar antes da viagem e durante a viagem, deixe um comentário aí embaixo que a gente vai fazer um vídeo detalhado sobre isso. Então, qual é o nosso conselho número um para alguém que está pensando em viajar por longo prazo? Qual é o seu conselho? Bom, o meu conselho é que você tem que fazer a viagem a sua prioridade. Por exemplo, antes eu gosto de surfar e antes eu falo procurando pranchas de surf para comprar, que geralmente custam entre 300 dólares para cima nos Estados Unidos. mas agora o que eu faço é eu procuro tipo uma passagem que deve custar esse dinheiro. Então, ao invés de eu comprar uma prancha que custa 300, eu compro uma passagem talvez para o México, aonde for, que vai ser melhor para mim. E meu conselho para todos é juntar o máximo de dinheiro possível. Se vocês não sabem economizar dinheiro, vocês têm que aprender. Eu aprendi, então vocês também podem. Mas esse tipo de viagem longa vai mudar sua vida e eu acho que é mais fácil do que a gente acredita que é. É verdade. A gente percebeu que muitas pessoas, de vez em quando, é mais difícil encontrar o templo ou dedicar o tempo para viajar do que juntar o dinheiro para viajar. Então, é isso aí. Então, acho que já foi bastante sobre a gente. Agora nós vamos convidar dois amigos, Tino e Rodrigo, da Argentina, para eles explicar como eles fazem para viajar por tanto tempo. Metade desse vídeo vai ser em inglês e espanhol. Então, se você quer entender tudo certinho, aperta o botãozinho aí embaixo, perto da telinha, legendas, porque o vídeo vai ser muito informativo. Eu te garanto que se você assistir até o final, você vai sair preparado para viajar com dinheiro ou sem dinheiro. Pronto? Vamos lá. Olá, como está? Olá, somos Chin e Rodrigo, criadores do blog e Instagram de viajes, Amando América. Em este momento, nos encontramos viajando a nossa Kombi, a qual nós acondicionamos para poder viajar. Bom, eu te conto que há seis meses que estamos viajando, recorrimos a Argentina, chegando ao ponto mais ao sur, que é Ushuaia. Depois, começamos a subir rumo norte, recorrimos toda a Ruta 40, que é uma ruta mítica de Argentina. Partes de Chile, Bolivia, Perú e atualmente nos encontramos no Equador, na parte da Amazonia. Les conto que nos pueden encontrar en las redes sociales, tenemos un Instagram donde subimos fotos e vamos compartiendo el viaje en tiempo real mediante las historias. Amando América también en Instagram, tenemos un canal de YouTube que es nuevito, tiene poquitos videos, pero también ahí nos pueden encontrar. Y tenemos un blog donde vamos contando nuestras experiencias, información, un poco de info útil, guías de los lugares donde vamos conociendo, visitando. Y es amandoamerica.com, así que bueno, esperamos verlos por ahí. Bueno, como muchos nos preguntaron cómo hacemos para viajar a tiempo completo, queríamos contarles un poco cómo hicimos nosotros. La idea fue, mientras armábamos la combi, trabajamos mucho, ahorramos mucho, todo lo que podíamos, para generar un ahorro y poder salir y para tener para algunos arreglos o cosas que necesitemos adicionales. Gastos que puedan surgir durante el viaje. Claro. Igual la idea no es gastarnos esos ahorros, así que buscamos formas de ir generando ingresos mediante el viaje. Una de las cosas que hacemos es vender artesanías, tenemos llaveritos que hacemos nosotros, también imanes y estas chapitas también las hacemos nosotros y las vendemos en el viaje. ¿Están lindas? Bueno, eso nos permite generar también algún ahorro. Estamos con la idea de hacer algunas postales, ya que nos ha pasado que nos preguntan si queremos postales para vender. Así que bueno, queremos hacer postales. También trabajamos mucho con fotografía y edición de video. Y bueno, trabajamos en general con restaurant, con hoteles, con marcas, con agencias de viaje mediante intercambio. O sea, nosotros hacemos fotos y videos y ellos a cambio nos pueden dar alguna excursión o comida o alojamiento en el hotel. Y bueno, eso si bien no nos genera dinero, nos permite ahorrar mucho dinero. Claro. Entonces también es una especie de trabajo. Y otra cosa que hacemos, nosotros bailamos folclore, que es una danza típica argentina. Tenemos nuestros trajecitos acá en la combi. Y a veces cuando se da el momento y el lugar, bailamos y pasamos la gorra. Así que bueno, esa es más o menos la forma en que nosotros solventamos nuestra forma de vida, que por ahora es vivir de viaje. Bueno, nuestro principal consejo para la gente que quiere viajar a tiempo completo es básicamente que se anime, porque no se va a arrepentir. Sí, no solo que quiera cambiar su vida a una forma de vida, no más de viajar a tiempo completo, sino que se anime a cumplir cualquier sueño que quieran. Porque bueno, para eso estamos en realidad. Así que bueno, anímense, viajen además, viajar, te abre un montón la cabeza, nos ha pasado a nosotros, te permite conocer un montón de gente, de culturas, de comidas, y vivir un montón de experiencias nuevas que estando en la casa, no se podría, no sucederían. Así que bueno, anímense a viajar, no se van a arrepentir. Aunque sea, no a tiempo completo, pero igual anímense a viajar cerca de casa, lejos, de cualquier manera, viajen. Si ustedes están gustando de nuestro video, manda un like para nosotros. Es eso, gente. Ajuda bastante. Valeu. Y también, así como Tim y Rodrigo, conocemos muchos viajantes que están haciendo ideas criativas para financiar la viaje de ellos. Por ejemplo, ustedes pueden hacer joyas, tocar instrumentos, hacer la danza de fuego, y así poder financiar su viaje. Y ahora vamos convidar nuestros amigos Jumping Places. Los dos ya están viajando, ya tienen un tiempo, ellos también hacen videos de YouTube. Vamos ver lo que ellos tienen que decir. Hola a todos, mi nombre es Chris. Y mi nombre es Carol. Y tenemos un canal de viajes en YouTube y también una cuenta en Instagram llamada Jumping Places. Así que vamos a responder tres preguntas sobre viajar full-time. Así que la primera pregunta es acerca de nuestra historia de viajar. Yo soy de Brasil y él es de Inglaterra y nos conocimos en Brasil porque él estaba viviendo en Brasil. en Brasil, así que trabajábamos juntos y luego nuestra compañía nos envió a Houston y vivíamos en Houston por algún tiempo en Estados Unidos. Y cuando estuvimos ahí, empezamos a pensar de viajar full-time y ahorramos dinero para esto. Ahora hemos estado viajando por cinco meses, empezamos en Sudeste Asia y ahora estamos en Europa. No tenemos un plan, un plan real de lo que vamos hacer los próximos meses, pero tenemos una idea de dónde vamos. Y eso es todo, creo que es nuestra historia. Y el plan es que vamos a viajar por dos años. Y la pregunta número dos es que vamos a poder viajar full-time. Así que como Carol dijo, cuando estuvimos en Houston, we kind of planned it. Habíamos estado buscando online para ver otras personas que hicieron. Pero hemos tenido una idea. Desde que queríamos viajar por dos años, tratamos de ver cuánto sería más o menos. Y luego de ahí, empezamos a salir a ganar. Y ya estábamos a ganar por dos años para esto. Y también tuvimos un poco de ganar antes. Así es como lo conseguimos hacer. Y ahora, obviamente, tengo un poco de dinero de YouTube. No pago por todas mis gastos en el momento. Probablemente un cuarto o un cuarto de mis gastos en el momento. Pero eso también ayuda. Así que, en el momento, es como podemos viajar. Y como dije, también tenemos Instagram. Tenemos algunas oportunidades con otras empresas. Y ya, eso ayuda. Y ya, eso ayuda. Y ya, eso ayuda. Y ya, eso es como podemos viajar al momento. Y el tercer y final pregunta. Es lo que sería el primer consejo para alguien que quiere viajar full-time. Así que, para mí, sería más que hacer una evaluación realista de tu situación actual. Es probablemente más financiera. Porque, obviamente, no todos pueden gastar dinero para viajar freely por uno o dos años. Así que, si eres alguien que realmente no puede gastar dinero. Lo que sea que hay un poco de dinero. Y le voy a encontrar online. Hay personas que viajar full-time. Hay gente que viajar con sólo más dinero. Y solo tienen un poco de dinero. Y que han llevado que viajar un poco más o menos. Y que hagan un poco de dinero y juegan a tener algún poco de dinero. Y luego, ellos pueden hacer cosas como colaboradoras. Y luego, puede trabajar en otro país para varias meses. Y luego, puede viajar un poco de dinero. Y luego, puede viajar un poco de dinero como nada. Y luego, Fahruras sobreiver. é só para realmente avaliar a sua situação e procurar online, porque há muitas pessoas que estão fazendo isso full-time que estão na situação que você está em agora. Você tem alguma coisa mais? Eu acho que você precisa ser cuidadoso e planejar. Não planejar o que você vai fazer ou onde você vai, mas suas opções. Se você precisa trabalhar, você precisa saber onde você pode trabalhar. Eu acho que há muitas oportunidades. Você pode ser professora ou trabalhar em uma barra. Você só precisa saber o que você pode fazer se você precisa de dinheiro, sabe? Então, eu acho que é isso. Então, isso é tudo de nós. Espero que este vídeo tenha sido útil. Até mais. Até mais. Para acompanhar o que Chris e Carol disseram, os aplicativos que você pode usar são Workaway e Worldpackers, com esses aplicativos você pode trabalhar no exterior com troca de comida e hospedagem. Nós conhecemos os viajantes que estavam fazendo e dá para guardar grana também. Mas se vocês não querem fazer voluntariado e vocês querem fazer dinheiro no exterior, existem os bichos de trabalho. Dependendo de onde você estiver viajando, você pode economizar uma grana cuidando na casa de alguém. Usando os aplicativos House Cares, Nomador, Trusted House Seaters. E o que esse aplicativo faz é você vai e cuida da casa de alguém quando ele não estiver presente. Pode cuidar de um cachorrinho quando ele não está lá, coisas assim. Maneiro. E agora vamos apresentar nossos amigos Vanished Adventures. Nós conhecemos eles na primeira semana de viagem deles em San Diego. E depois reencontramos eles em Nova Orleans. Vamos ver o que eles têm para dizer. Tudo bem, pessoal. Eu sou Naomi. Eu sou Juliana. E nós vivemos em este van. Vivemos em este van. For um pouco mais sobre um ano agora. Nos Instagram é vanishedadventures, vanished.adventures, se você está tentando encontrar nós. Então, eu acho que as pessoas gostam de ouvir um pouco sobre a nossa história. Eu não sei, Naomi, você quer dizer isso? Basicamente, nós dois dois estudar de faculdade. Eu estava um ano depois dele. E nós fizemos a vida de casa. Nós tivemos full-time jobs. E isso não foi para nós. Então, nós começamos a discutir alternativas. As coisas que seria divertido e talvez mais profissão. E finalmente, nós vamos ao final do van life. E foi um ano mais tarde que nós achamos o van. E depois, um ano depois, nós terminamos convertido. E finalmente entramos na rua. E as pessoas gostam de saber como nós conseguimos viajar full-time. Para ser honestamente, nós não viajamos full-time. Nós não viajamos agora. Nós vivemos com meus pais. Nós vivemos com meus pais. E nós já estávamos por uns últimos meses. Eu tive uma cirurgia. Então, obviamente, nós não poderíamos estar na rua por isso. Mas, geralmente, o que nós fazíamos é que nós viajamos em cidades. E ter uma base de casa. Nós ainda vivemos na van. Mas, nós vivemos em uma van. Mas, nós vivemos em uma área. E fazer um dinheiro. Então, isso é o que nós normalmente fazíamos para viajar full-time. E nós estamos tentando descobrir formas de fazer mais dinheiro na rua. Mas, como agora, eu estava vendendo para Amazon. Usando esse van. Que é muito ótimo. E Naomi estava trabalhando em uma fábrica de canais. E... Em New Orleans. Ficou! Em New Orleans. E ela estava vendendo pralines. Então, eu acho que você encontrou esse trabalho através do Craigslist? Sim. Chegando suas locais locais. Então, nós entramos em casa. E nós entramos em um café. E nós entramos nos computadores. E nós achamos o que funcionava para nós. E eu saígo. E eu saígo. Então, eu deixo ela do trabalho. E então, ela... Era 9 de 5. 9 de 6. E eu saígo para ela. E durante o tempo, eu ia enviar as muitas fábricas que eu pudesse. Para Amazon. E isso é muito legal. Eu falava pessoas que eu trabalhava de casa. Porque, provavelmente, isso era correto. Então, eu acho que você gostava. E aí, a terceira pessoa quer saber o que era a primeira coisa que você quer ir em casa. O que você acha? Isso é para ir em casa em casa? O que você acha? É para ir em casa? Você quer dizer... Sim. Se você quer ir em casa? Eu sei. Tem muitos. Um, there's so many pieces of advice. One piece of advice Julian always tells people is just buy the van, commit to it, just like go for it and then figure out the rest because that was like our hardest jump. Um, one of my suggestions is if you're converting your own van, um, I've written about this before is like have a couple things that you won't compromise on and then build your van around that plan. Otherwise, like when you're building, there are lots of like if we did this or if we did that, but like for example, for Julian and I, like we wouldn't compromise on the height. We wanted a full size bed and I wouldn't compromise on the toilet. So basically around those three things, we built the van. My advice for just traveling in general is, um, for us has been plan as least as possible. Just like hit the road and see what happens. I'd say like our craziest, funnest, most memorable experiences have been made just like from things we didn't plan and didn't plan on doing. And actually like at this point when we have plans, it's like more stressful for us than if we don't have plans. So like try to be as flexible as you possibly can, but it totally depends on your personality type. That's just what works for us. Yeah. Just to add to that real quick, I would say that, um, just go with the flow. Sometimes, you know, you have something in mind of what, where you want to be, when, and how you want to do it. And then another thing presents itself and you're sort of presented with this opportunity to change course. And more often than not, I think changing course pays off. So with that in mind, just be open-minded and sort of look for these new channels and pathways that you can take, um, on your adventure and that you'll find yourself in these sort of unreal situations where you're like, how did we get here with these amazing people? How do we meet these people on the road? We're in this amazing site that we wouldn't have found if it weren't for these people that we met, you know, things like that. So there's all these little avenues and, um, ways to sort of make your adventure sort of flow in a way that is very important. At least when we're traveling, we try to just maintain sort of this free flowing spirit. And I think that's really important. So, yeah. So I hope that helps. Yeah. Good luck on your journey. Good luck on your journey. Whatever it may be. Not even van life. Just like whatever adventure you're like heading out on. Van life, boat life, scooter life, whatever you want to do. Whenever you're feeling. Again, step one is always buying it. Once you have it, there's really no turning back. So, yeah, you know, if you're on the fence, definitely go out there and do it. Yeah. Yeah. Because all of this can be Googled or Instagrammed or. You'll learn all the way. We were amateurs and we figured it out like total amateurs. So, yeah. Cool. And again, um, our Instagram handle is vanished.adventures. Yep. If you want to find us, feel free to hit us up and sort of just ask us questions or let us know, you know, if you're going to be in the same area, we'd love to meet up. So, yeah. Yeah, totally. All right. See you. Later. E como Julian e Naomi explicaram, se você estiver viajando pelos Estados Unidos, tem várias formas de adquirir trabalho. Uma delas é pelo Craigslist. Você pode fazer trabalho diário pelo Craigslist. Test Rabbit também é um aplicativo que você pode fazer trabalho diário. e nós trabalhamos com a agência de emprego que chama RunStad. E existe em vários estados pelos Estados Unidos e também em 39 outros países. E se vocês falam inglês e vocês querem ensinar inglês na internet, vocês podem ir para a página BIPKid.com. E nós também convidamos nosso amigo Jorge. Ele é um viajante, mas também é um experto em neurociência. e nós convidamos a ele para explicar a gente por que viajar é tão viciante. Estou aqui em Varanasi, em India, e a pergunta é por que viajarnos é uma adicção. E a verdade é porque te despierta diferentes funções em teu cérebro que têm que ver com um circuito de busca de recompensa. o preparar-te para a aventura, o estar ansioso, despierta que a tua segregação de dopamina seja maior e isso faz que finalmente tu queiras volver a viajar e volver a viajar uma outra vez. Sin embargo, para isso sempre se necessita uma predisposição para que tu finalmente puedas hacerlo e aceitar este processo, porque também te lo podes passar mal se tu não queres. Também perguntamos a Jorge o que realmente acontece no nosso cérebro quando viajamos. Foi assim que ele respondeu. Quando viajas, te sometes a uma série de estímulos que fazem que teu cérebro tenha maior neuroplasticidade, mais flexibilidade e então começas a cambiar físicamente desde dentro hacia fora, mas através do estímulo que está desde fora hacia dentro. Começas a ver, por exemplo, estas novas culturas, novas tradições, novos rituales, novas sensações e teu cérebro internamente começa a replantear-se algumas coisas. que já dava por hechas. Por essa razão é tão impactante o tema dos viajes. Por essa razão, finalmente, você começa a transformar-se e nunca volta o que se foi. Por mais que seja um clichê, quando viajas nunca volta o que se foi, porque finalmente há um processo de mudança. Para que esse processo de mudança seja positivo, requer-se uma predisposição. E assim, tu estás negando-te a nova realidade, isto vai ser um custo energético maior. Tu cérebro vai impedir um pouco este trabalho de cambio e vai poder, talvez, incluso, passando-te mal, porque o cambio vai ocorrer de todas formas. É um processo de reconexão de isto que já nos chamamos de neurociência conectoma. e este tipo de coisa são as que te impactam mais fortemente para generar este tipo de cambio. Espero que você tenha gostado do vídeo, que você tenha aprendido várias coisas novas sobre como viajar por um tempão, por longo prazo. E para nós, estes viajes a longo prazo foram uma das melhores decisões de nossa vida. Beleza, então gente, até a próxima! Obrigado, tchau!